Se o Atlético de 2022 fosse uma série ou uma novela, enfim, o que vocês preferirem. Eu gosto muito de novela, mas eu tenho assistido bastante série também. Certamente o núcleo, a parte que eu ia gostar mais, a história que eu ia curtir mais, era a história do Pablo. O Pablo tem uma história muito legal na temporada do Atlético e, obviamente, a temporada não acabou, pode ter mais reviravoltas. Porque é um Pablo que tem o seu retorno comemorado. Imagina a cabeça do Pablo, velho. Tomando São Paulo, duas temporadas, sendo alvo da torcida, pá, 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 pá. Quero voltar para casa, para o clube que eu fui campeão, para o clube que eu fui importante, para o clube que me revelou, para o clube que eu tenho uma baita relação, porque lá eu tenho carinho da torcida. Abro mão de algumas propostas, algumas milionárias, que queriam levar o Pablo até mesmo para fora do país. Não, bata o pé. Quero jogar no clube atlético paranaense, acredito no projeto, sei que vai montar um bom time, tenho um projeto ambicioso, show de bola. Chega no Atlético, torcida comemora o seu retorno. Time em crise, com treinador que não consegue dar uma resposta, meses e meses de crise. Faço até algumas boas partidas, mas a torcida começa a cair em cima de mim com críticas, por exemplo, o Pablo é muito molenga. Beleza, perco gols importantes quando minha confiança está embaixo. Gols realmente que fizeram a diferença, como o pênalti contra o Libertade, baixo na trave contra a Fluminense e Tocantinópolis. Resultados que poderiam mudar, por exemplo, a posição do Atlético no campeonato. O Atlético, se tivesse empatado aquele jogo contra o Fluminense, hoje estaria, acho que inclusive, na frente do próprio Fluminense. E após a chegada de um treinador extremamente experiente, começo a dar uma resposta, jogar muito e virar protagonista do time. É uma história legal pra caralho, pô. Uma história cheia de reviravolta, superação. Pô, poucos roteiristas conseguiriam escrever a história que vem sendo escrita do Pablo na temporada. E a gente vai conversar sobre isso. De um Pablo que muita gente queria descartar. Aí vai a máxima que esse canal utiliza e utiliza com muito orgulho. Não se descarta. Jogador. Pra um jogador que hoje é fundamental pra equipe. Então deixa o like, se inscreve no canal. Mandar um abraço pra United Gym, pra Evolução Pisos. E também pra KTO. Que usando o código 3 pontos você tem acesso a 20% de bônus no seu primeiro depósito. Então, não deixe de apostar lá na KTO. Tá cheio de jogo de Nations League aí, de campeonato europeu. Que eu não perderia a oportunidade de apostar na KTO não. Mas beleza, vamos lá. Vamos começar a trocar ideia sobre o Pablo. Porque eu acho que é um tema muito interessante. Eu gosto de falar sobre o tema Pablo. E eu não quero cair no conto da grande imprensa em separar jogadores como coadjuvantes e protagonistas. Isso aí é daquela família da galera que quer achar um culpado, tá ligado? Ah, precisa criar um título pra jogadores. Não, mano. O Pablo. Ele não era aquela desgraça toda quando ele não tava bem. O Pablo vai bem na Tretiba. O Pablo vai muito bem na Estrada Libertadores contra o Caracas. Sabe? O Pablo tem jogos interessantes ali no momento que muita gente dá porrada. Mas... Obviamente vinha abaixo. Eu acho que isso aí era muito fácil de perceber. Mas eu acho que agora o Pablo tá fazendo uma parada interessante. Que ele tá meio que impondo o modelo de jogo dele. O que que é isso? O Pablo, ele tá deixando claro pra torcida que ele não vai ser o centroavante de 30 gols na temporada. Mas ele vai ser o centroavante que a movimentação vai ser tão importante. Que ele vai participar do desarme. Da puxada de contra-ataque. Da construção. Da finalização. É um Pablo muito influente nas fases do jogo. Se a gente pegar o jogo contra o Santos de exemplo. Foi um Pablo que precisou... Repito. O Atlético estava com desvantagem numérica no meio campo. Porque o Terence tava se isolando como atacante. Como o Atlético equilibrou o jogo e começou a jogar mais. Quando o Pablo, ele abdica da posição dele. Ele vira um meio campo porque tem mais vigor físico que o Terence. Sabe? Então, Pablo, ele não tem nem, como se fala, a vaidade de... Ah, não. Eu sou o centroavante e vou ser o último homem aqui na marcação porque eu fico mais leve. Não, cara. Se tiver que ser meio campo, eu vou ser. Se tiver que ser o cara da transição, eu vou ser. Se eu tiver que jogar pelo lado, eu vou jogar. Pablo, ele vem sendo muito, muito, muito importante. Repito. Em todas as fases do jogo. Fez o gol. Participou da construção de um contra-ataque belíssimo. Dando um lançamento absurdo pro Coelho. Sabe? Deu uma cabeçada maravilhosa que o João Paulo foi buscar. Então, Pablo, cara, que leva muito perigoso. Pablo que leva muito perigoso. Eu acho que hoje, se você me falar... Putz, Thiago, qual é o jogador que você acha que o Atlético não tem substituto? Levando em consideração que o Babi ainda não tá bem fisicamente, eu acredito que seja muito Pablo, cara. Pablo hoje tá num nível, assim, bem alto. E desde que o Filipão chegou, os números são muito bons também, né? De participações diretas, são cinco gols e uma assistência. Porra, em sete jogos. Isso sem falar das participações indiretas. Gol do Christian contra o... Gol do Christian contra o Caracas, o Pablo participa. Gol do, sei lá quem, o Pablo participa. Então, o gol do Cuiabá, o Pablo participa. Então, a gente já joga pra... São seis, oito participações diretas em... Oito participações em sete jogos, assim. Então, a gente precisa falar muito dele. E quando a gente fala de protagonismo, cara, a gente não fala de um movimento único, não é? Tipo, ah, o Pablo tá voltando, buscando jogo, criando, construindo. Eu acho que a gente fala de um movimento do time em prol do Pablo também, né? Eu sempre falei isso pra vocês. Não achem que o clube enxerga o Pablo com os mesmos olhos que a gente enxerga. O Pablo é uma referência. O Pablo é um líder. O Pablo é um jogador que, é assim, ele é muito lembrado pelo que ele fez em 2018. Tecnicamente, o pessoal sabe da qualidade do Pablo. Cara, assim, o Filipão, ele fica ganhando esse papo. Ah, mas o Rafael Veiga me falou do Pablo. Cara, mas eu acho que tem claramente na cabeça do Filipão o que o Pablo pode entregar, sabe? E eu acho que esse é o primeiro passo pra uma boa relação treinador-jogador. E também é o primeiro passo pra relação torcida-jogador. O que esse cara pode me entregar? Sabe? Porque eu acho que, em algum momento, o Pablo entregou realmente bem aqui, hein? Mas tem pessoas que esperam muito mais do Pablo do que ele, em algum momento, demonstrou capacidade, sabe? Então a gente tá vendo mais uma temporada, mais uma temporada que tem potencial de ser uma temporada relevante. A gente tá falando de um atlético com bom time. A gente tá falando de um atlético com boa capacidade de competir que vem se encontrando na temporada. Então não me assustaria se o atlético chegasse longe numa Libertadores, se o atlético chegasse longe numa Copa do Brasil. A gente tá falando de um Pablo, novamente, que tem uma importância muito grande, assim como o de 2018. Então será que esse jogador, ele é tão ruim mesmo? Será que a gente tinha que descartar esse jogador quando muitos falavam que não prestava mais? Sabe? Óbvio, o Pablo vai cometer erros. Isso aí eu não tenho dúvida. O Pablo vai se bananar quando a bola for na perna esquerda dele. O Pablo vai perder gols. Em algum momento pode ser que o Pablo perca gols em jogos importantes. Mas hoje, a gestão Filipão, eu vou considerar que tem oito jogos. Eu acho que contra o Ceará, o Filipão tem uma grande influência ali também. Hoje, o Pablo ali é top 3, no máximo top 5 jogadores mais importantes do Atlético. Sabe? Ele é no máximo top 5 jogadores mais importantes do Atlético. E assim, resolvendo os problemas técnicos, resolvendo problemas táticos, resolvendo problemas físicos. E a partir do momento que ele retorna pra compensar o Terence, ele tá resolvendo o problema tático e físico ao mesmo tempo. É um cara com uma mentalidade muito boa. Porque reagir à pressão que o Pablo conseguiu reagir, e é uma pressão intensa que a torcida do Atlético faz, ele precisa ter uma mentalidade muito boa. Então, dos fatores do jogo, né? Que é técnico, tático, mental e físico, talvez o que mais careça seja o fator técnico. Mas o resto eu compenso. Porque o Pablo, ele é bom jogador, sabe? Não acho que vai ser um Atlético que vai jogar para o Pablo. Eu acho que vai ser um Pablo que vai jogar para o Atlético. E não vai ser engrenagem central, sabe? Eu acho que a engrenagem central desse time tá muito no meio campo. Eu acho que o Terence é o cara de brilho. Mas o protagonismo dentro de uma partida de futebol vai muito além do talento. O protagonismo da partida de futebol tá muito no comportamento. Tá muito na contribuição. Tá muito no jogo com bola, mas no jogo sem bola também, sabe? Então, hoje, assim, tem muita gente que tem dúvidas sobre a real qualidade do Pablo. Eu acho justas dúvidas. Mas eu acho que a gente precisa admitir que vem numa fase fenomenal. E eu acho que tem contribuição do Filipão, sim, sabe? Eu acho que tem dedo de um cara tão experiente quanto o Luiz Felipe, que é um cara que, pô, já treinou muito atacante bom nessa vida aí, rapaziada. Já treinou muito atacante bom nessa vida aí. Então, é legal ver esse processo de recuperação. É legal acompanhar essa história do Pablo, sabe? Acho que o Pablo, quando o Atlético estiver com todo mundo, ele vai ser ainda mais importante. Quando o Marlos estiver bem fisicamente, quando o Canobi voltar da seleção, quando o Vitor Roig voltar da seleção. Quem sabe aí com a chegada do Fernandinho. Espero que aconteça. A gente vê um Atlético que pode ter muito mais armas ofensivas, sabe? E é um Pablo que também lhe dá um recado. Posso jogar pelo lado? Posso jogar como segundo atacante? Assim, os recados que o Pablo dá de entrega técnica, entrega de gols, entrega de lances decisivos, entrega tática, ele é muito legal. Ele mostra, ele dá o recado pro professor que é basicamente esse. Pode contar comigo, sabe? E é muito importante você ter jogadores relevantes que a gente olha e fale. Cara, que bom que eu posso contar com você. Que bom. Valeu, rapaziada. Forte abraço. É nóis.